Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, C6 Bank, BTG, Todos Black, qual é o melhor? Eu não coloquei nenhum Visa, eu coloquei apenas o Mastercard Black. Mastercard Black do Banco Inter, Mastercard Black do BTG+, e Mastercard Black do C6 Bank. Qual é a vantagem? Qual é o melhor? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos os inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Gente, devido a grandes pedidos aqui no canal, eu vou comparar os meus três cartões Mastercard Black, o C6 Bank, o Banco Inter e o BTG+, qual desses três leva à vantagem? Vocês vão poder observar que uns necessitam de investimento X para isentar a anuidade, outros necessitam de manter aí gastos mensais ou investimento. E o outro não precisa de investimento, mas não existe anuidade. Um tem ponto, o outro tem cashback. E aí nós vamos comparar então tudo que tem dos três cartões. Veja comigo então a comparação de cada cartão, começando então pelo Banco Inter. Veja. O Banco Inter, para ter este cartão Mastercard Black do Banco Inter, você necessita de ser cliente correntista do banco. A conta digital não tem tarifa alguma. Para solicitar o Mastercard Black do Banco Inter, você necessita de um investimento pelo menos de R$ 250 mil para poder adquirir o cartão Mastercard Black do Banco Inter. Geralmente você abre a conta, você recebe o cartão laranjinha, que é a entrada inicial do banco, o Mastercard Gold. Depois você dá o upgrade para o Mastercard Black. Então, para ter o Mastercard Black do Banco Inter, você necessita de R$ 250 mil para solicitar este cartão. O cartão não tem anuidade nenhuma. E você pode solicitar até quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Os cartões do Banco Inter, mais uma vez, não têm anuidade. Você não precisa ter gastos mensais para isentar a anuidade. Ele já não tem anuidade para sempre. O cartão te dá acesso ilimitado junto ao programa Lounge Key Mastercard Airport. Você pode acessar a sala VIP da Mastercard Black 1 e a sala VIP da Mastercard Black Express 2, em Guarulhos. Totalmente grátis você que tem o cartão Mastercard Black e os adicionais também. Os acompanhantes entram, até três acompanhantes entram na sala VIP da Mastercard Black, porém, vai pagar os acessos. No entanto, o Lounge Key é ilimitado para o titular e quatro adicionais também. Outra forma de você poder solicitar o cartão Mastercard Black do Banco Inter é através de Upgrade. Se você tem gastos mensais de R$ 7 mil ou mais por fatura, você também pode solicitar Upgrade do seu cartão Gold ou Platinum para o Mastercard Black do Banco Inter, através de Upgrade por gastos mensais. É uma outra possibilidade de você ter o cartão Black do Banco Inter, também com todos os benefícios que eu acabei de falar, sem anuidade nenhuma. E a outra possibilidade é quando o Banco Inter lança o evento Inter Week, onde você faz uma campanha, uma rodada de investimentos, uma rodada de educação financeira aos investimentos do Banco Inter, e você então pode também atingir as metas e dar o Upgrade do seu cartão Gold para o Platinum e o Platinum para o Black. O cartão te dá 1% de cashback em todas as suas compras com o cartão Mastercard Black do Banco Inter, desde que você pague em dia a fatura. O cartão do Banco Inter, ele não é necessário você fazer débito automático para ter o cashback para o Mastercard Black, tá certo? Como nós estamos colocando os 3 cartões Black juntos, depois eu vou falar para vocês todos os benefícios juntos pela bandeira Mastercard dos 3 cartões juntos, senão o vídeo ficaria um pouco mais longo. Então, tudo que o Banco Inter tem para o Mastercard Black, eu acabei de falar para vocês sobre este cartão. Agora nós vamos entrar juntos ao cartão do C6 Bank. Veja! Para adquirir o cartão do C6 Bank, basta você abrir a conta e se passar pela análise de crédito do banco, você é contemplado ao cartão sem investimento, sem garantias. Então o banco te daria, baseado ao seu histórico de comportamento, o seu histórico de bom pagador, baseado ao que o mercado tem e fala de você. Ele faz análise, descobriu isso sobre você, você pode ser contemplado de cara abrindo a conta do C6 Bank ao Mastercard Black do C6. A outra possibilidade de ter o cartão Black do C6 Bank é através do investimento CDB+, do C6 Bank. Cartão de crédito, você investe 10 mil reais e tem o cartão estándar do banco, você faz o upgrade para o Mastercard Black do C6 Bank. A outra possibilidade é você ter, então, o investimento de 50 mil ou mais e o banco fazer uma análise e poder te dar o cartão Black deles também. Agora, para ficar livre da anuidade do cartão Black do C6 Bank, você necessita ter 50 mil reais de investimentos atrelados aos CDBs do C6 Bank para poder isentar 100% a anuidade do cartão Black. Outra forma de isentar a anuidade do Black do C6 Bank é através dos gastos mensais. Gastos a partir de 4 mil reais a 7.999,99, isenta 50% a anuidade do cartão Black do C6 Bank. E para isentar por gastos 100%, você necessita de gastos mensais de 8 mil reais ou mais, isentaria 100% a anuidade deste cartão. Uma outra possibilidade seria através do cashback. Se você trocar 5 mil pontos átomos do C6 Bank por cashback, você ganharia 125 reais em troca dos 5 mil pontos. Se você trocar 10 mil pontos, então, você teria 250 reais de cashback. Então, seria essas possibilidades de isentar a anuidade do cartão com cashback, com gastos mensais ou ainda através do investimento do C6 Bank, tá certo? A anuidade do cartão é 85 reais por mês. 12 parcelas de 85 reais. E pode ficar livre da anuidade desta forma que eu falei pra vocês. A pontuação do cartão é 2.5 a cada 1 dólar gasto. E os pontos do cartão nunca expiram. Você pode ter até 6 cartões adicionais inteiramente grátis e todos os cartões te dão acesso à sala VIP. Mastercard Airport, de graça pra você e para os adicionais, tá certo? 4 acessos junto ao programa Lounge Key para o titular e os 6 cartões adicionais inteiramente grátis. Total de 28 acessos por ano, totalmente grátis, junto à sala VIP do programa Lounge Key. Acesso, então, como eu falei pra vocês, à sala VIP da Mastercard Black 1 e à sala VIP da Mastercard Black Express 2 em Guarulhos também, para o titular e os adicionais. Sendo o cliente Black do C6 Bank, se prenda em direito aí a 3 tags grátis também, mais 3 tags grátis junto ao C6 Bank Tag pra usar o carro e passar pelos pedágios sem tarifa mensal, tá certo? Os benefícios da Mastercard Black do C6 Bank já já eu falo pra vocês quando eu fizer a colocação de todos os benefícios da Mastercard Black para os 3 cartões juntos. Lembrando que você pode escolher as cores dos cartões Black do C6 Bank. Você muda de cor conforme você quer. Você pode mudar a cor, mudar o nome, você pode fazer o designer que você quiser junto ao seu cartão Black do C6 Bank. O cartão ele vem na vertical, o cartão do Banco Inter também, vocês estão vendo aí, na vertical. Por enquanto, o cartão do BTG na horizontal, tá ok? Agora, o cartão do BTG+, Mastercard Black. Veja. Pra você pedir o cartão BTG+, basta abrir a conta BTG. Sendo aprovado, você pode ter o cartão Black de cara junto à conta do BTG+. A outra possibilidade é você solicitar o upgrade no seu cartão que foi aprovado para o Black também. E a outra possibilidade é você ter investimentos junto ao BTG e ser aprovado junto ao Black. 100 mil ou mais te daria a possibilidade de ter o cartão Black do BTG+, tá certo? O cartão te dá acesso à sala VIP da Mastercard Black em Guarulhos, no Terminal 3, sala VIP 1 e a Express 2 em Guarulhos. Também te daria 2 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key. 2 acessos por cartão, tanto para o titular, quanto para os adicionais. 3 cartões inteiramente grátis para os adicionais. Cada cartão te daria 2 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key. O cartão te dá aí 1% de volta em cashback junto ao programa Investe Mais do BTG+, tá certo? Os benefícios para o titular também se contemplam aos 3 cartões adicionais do BTG. Anuidade do cartão 12 parcelas de R$ 90,00. Você pode ficar livre da anuidade, gastando R$ 12 mil por mês ou mais, isenta anuidade 100% do seu cartão Mastercard Black do BTG+. A outra possibilidade é com investimentos. R$ 100 mil investido junto ao BTG+, isenta anuidade 100% do cartão também. Você tem direito a 3 cartões adicionais, como eu falei para vocês, inteiramente grátis do BTG. Caso você peça mais de 3 cartões adicionais, você pagaria R$ 45,00 de anuidade para cada cartão após o terceiro, tá certo? Agora vamos a todos os benefícios que o Mastercard Black tem para os 3 cartões juntos. Veja! Sala VIP Lounge Key, ilimitado para o Banco Inter e 4 adicionais. 4 acessos para o Lounge Key, para o C6 Denk e 4 para os adicionais, total de 6 adicionais. 2 acessos para o BTG titular e para os 3 adicionais, 2 acessos cada. Sala VIP Guarulhos, ilimitado para os 3 cartões e para os adicionais. Seguro de Viagem, Seguro Médico, Global Service, Seguro de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Perda de Bagagem, Concierge, Boimbo Wi-Fi, Price Cities, Ofertas Internacionais, Proteção de Compra, Seguro Garantia Estendida Original, Roubo em Caixa Eletrônicos, Surpreenda Mastercard. Esses são os benefícios que o Mastercard Black tem para os 3 cartões. C6 Bank, Banco Inter e BTG+. Spread do cartão 1% para o Banco Inter, 4% do C6 Bank e 4% para o BTG+. Comparando os 3 cartões agora, qual é o número 1, qual é o número 2, qual é o número 3? Bem, vimos que os 3 cartões aqui trabalham praticamente simultâneos aos benefícios todos pela bandeira Mastercard. No entanto, o que diferencia um cartão pelo outro, vocês viram que é os investimentos, anuidade e gastos mensais. Bem, o Banco Inter levaria vantagem, uma porque ele não tem anuidade nenhuma, ou seja, você não ficaria obrigado a gastar X valor por mês para poder isentar anuidade. Tampouco manter os investimentos no banco para poder não ter anuidade. Ou seja, você investiu, precisou usar o dinheiro, o Banco Inter libera o cartão para você e não vai retirar o cartão da sua titularidade, uma vez que existe a possibilidade de ter o cartão através de upgrade de cartões, sem ter investimentos. Então, neste quesito, o Banco Inter levaria vantagem, primeiro, pelo seu spread e seu melhor, 1%. Segundo, 1% de cashback em todas as suas compras. Terceiro, não exige que o investimento fica preso ao CDB para manter o cartão. E quarto, o cartão te daria acessos ilimitados, junto à sala VIP do programa Lounge Key, para você e os 4 cartões adicionais. O Banco Inter, neste caso, seria o melhor cartão custo-benefício do seu cartão Mastercard Black. Em segundo lugar, aparece o C6 Bank, com 4 acessos para cada cartão, o titular e os adicionais, junto ao programa Lounge Key. Depois teria aí os pontos, 2.5 pontos a cada dólar gasto. E os pontos do cartão nunca expiram. O spread do cartão é 4%. E necessita de gastos mensais para isentar a anuidade do cartão, R$4.000 ou R$8.000,00, para dar desconto na anuidade do cartão, ou investimento atrelado ao CDB, R$50.000,00. Dando a ele, então, o segundo lugar para um cartão nessa magnitude. Já o cartão BTG+, ficaria em terceiro lugar, pois ele cobra a anuidade do cartão, o spread dele é 4%, te daria apenas 2 acessos ao Lounge Key. E para ficar livre da anuidade, você teria que gastar R$12.000,00. Seria dos 3, o mais alto valor de gastos mensais, R$12.000,00. E o investimento de R$100.000,00, para manter a isenção da anuidade. Então, dos 2, logicamente, que nós temos aí 2 cartões com cashback, que é o BTG e o Banco Inter, 1%, e o C6 Bank te daria pontos, 2.5 pontos átomos, que você pode trocar por programas de passagem aéreas, como, por exemplo, Latampeze, Smash, TudoAzul e TAP. No entanto, quando a gente fala, a grosso modo, de custo-benefício, em não pagar a anuidade de um cartão e ter acesso ilimitado à sala VIP, o Banco Inter seria melhor. Se eu não me identifico com um cartão com cashback, eu gosto muito de cartões com pontos, logicamente, que dos 3, só teria a opção do C6 Bank. No entanto, quando a gente fala de custo-benefício, a não ficar preso, o meu investimento atrelado a um investimento de um banco digital, e me dar a possibilidade de ter um cartão de crédito ilimitado às salas VIPs, 1% de cashback, e me dar aí a possibilidade de ter 4 cartões adicionais inteiramente grátis, e não me exige gastos mensais, tão pouco investimento, o Banco Inter levaria vantagem neste quesito, uma porque ainda, se eu usar ele fora do Brasil, ou em sites internacionais, eu pagaria 1% de spread, em contrapartida, o C6 Bank e o BTG, 4%. Diante disso, está aí a classificação para vocês, o Banco Inter em primeiro lugar, C6 Bank em segundo, e BTG em terceiro lugar. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no canal Cartões de Crédito, Altra Renda, vamos para os abraços então? Helena Martins, um grande abraço, Claudinho Tec, um grande abraço, Nádia Secon, um grande abraço, Juliano Vieira, Belo Horizonte, membro Black Card, um grande abraço, Marcelo Chen, Sorocaba, um grande abraço, Black Card Luxo, Aline Gomes, um grande abraço, Francisco Júnior, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,